Papa Francisco envia mensagem a fiéis para o Sírio de Nazaré. A Arco de Ocese de Belém divulgou em suas redes sociais nesta segunda-feira, dia 3, uma mensagem enviada pelo Papa Francisco para a celebração do 200º e 30º Sírio de Nazaré em Belém, que ocorre no próximo fim de semana e é considerada a maior festividade religiosa do Brasil. Na mensagem, o Papa destaca a devoção dos fiéis que recorrem à Nossa Senhora de Nazaré, colocando sob seu manto amoroso e sua materna proteção as intenções que trazem no coração. Francisco ainda pede a intercessão de Maria para que interceda junto a seu filho, a fim de que sejam derramadas abundantes graças sobre o povo paraense e brasileiro, que auxilia a todos e a cada um na vivência do Evangelho. E como penhor desses votos, o Santo Padre, de bom grado, lhes concede a bênção apostólica, pedindo igualmente que não deixem de rezar por ele.